Então galera, vamos ver se hoje eu pego alguma coisa diferente ou pego um peixe bem maior do que os anteriores aí, né? Que não, assim, me satisfez assim, essas pescarias. Vou tentar pegar um peixe bem maior agora. Não sei, é o diferente mesmo. Tá briscando, só não sei o que é. Opa, de novo, caratinga, ó. Como eu disse pra vocês aqui, a gente chama de acaratinga. Não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês, mas tá infestado aqui desse peixe, galera. Vamos lá tentar pegar outra coisa.